As imagens mostram que a população de Verâncio Aires aproveitou o fim de semana para fazer o teste rápido para coronavírus. Foram testadas ao todo 536 pessoas, apenas dos grupos de risco. Tudo foi realizado no centro de atendimento montado no pavilhão São Sebastião Mártir. As pessoas foram chegando de manhã cedo já, foram fazendo a fila toda espaçada. Quem entrava para dentro do pavilhão fazia a testagem da medição da temperatura. A fila estava muito bem organizada, a gente tinha 10 guichês fazendo os testes ao mesmo tempo. Quem já fazia o teste esperava em um ambiente um pouquinho separado. Ou seja, funcionou perfeitamente. A população entendeu que não era para ir, sei lá, mil, duas mil, três mil pessoas ao mesmo tempo, que também ia dar confusão. Não tivemos problema algum, funcionou tudo perfeitamente. O senhor acha que a gente está em que momento da pandemia, seja na região e principalmente em Verâncio Aires? A gente está em um momento em que é possível dizer que vai estagnar? A gente já tem uma noção disso? Eu acho cedo ainda para dizer que nós estamos com uma estagnação. Eu, sinceramente, pessoalmente, eu esperava que a gente tivesse uma porcentagem um pouco maior de pessoas que já tinham contato com o vírus. Mas, pelo que a gente vem percebendo, e aí eu estou me baseando em estudo científico mesmo, que é a pesquisa de soroprevalência, que é as nossas testagens em massa, dá para verificar que ainda não. Talvez eu esperasse uma porcentagem um pouco maior de pessoas que já tivessem contato com o vírus, com certeza. Mas a gente sabe também que a gente vai viver um novo normal. Desde então, a vida precisa continuar, o comércio precisa trabalhar, a indústria precisa trabalhar. Enfim, todo mundo precisa viver as suas vidas e a gente vai conviver com esse vírus por um bom tempo, com certeza absoluta. E a gente sabe o que vai realmente resolver é a vacina. O objetivo da Prefeitura de Verâncio Aires é testar 20% da população, que é de aproximadamente 65 mil habitantes. Para isso, foram comprados 15 mil testes rápidos. No último boletim divulgado pelo município, já são 702 casos confirmados de coronavírus e 10 mortes. Por isso, as fiscalizações para diminuir as aglomerações vão ser intensificadas. A gente vem percebendo que nos últimos tempos, os nossos casos confirmados, eles têm muita relação pessoal. Sejam entre familiares, é o pai, é o filho, é o irmão, é o tio, ou seja entre amigos. A amiga pegou e a outra amiga também pegou. Então, a gente percebe muito que esse tipo de relacionamento, neste momento, no município, é onde mais está acontecendo o contágio do vírus. Então, sim, a gente se preocupa muito com essas aglomerações, especialmente nas de final de semana. A gente sabe que algumas acontecem durante a semana também, mas no final de semana a gente consegue enxergar um pouco mais isso. É o chimarrãozinho com a família, é o chimarrãozinho na praça, é a visita num ponto turístico, esse tipo de coisa que a gente acabou se preocupando um pouquinho mais recentemente. A partir de agora, os testes rápidos ficam à disposição da população em geral. Para isso, basta procurar qualquer unidade de saúde do município com CPF, cartão SUS e comprovante de residência.